Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou aqui para trazer o tutorial da música A Ele e a Glória, ok? Gabriela Rocha, ok? Antes de ir para o tutorial aí, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, ok? E também se você quiser ser o meu aluno VIP e ter acesso ilimitado a todo o conteúdo, o meu suporte, a minha mentoria e muito mais, entra no link que está aí na descrição do vídeo e faça sua inscrição, ok? Bom, essa versão aqui, ela está numa tonalidade bem interessante, né? Eu estava aqui quebrando a cabeça para explicar um acorde e eu vou ter que dar uma inventada aqui, porque vai chegar uma parte aqui que não vai ter jeito, tá? O que que acontece? A música antigamente, quando a gente tocava, ela era em Mi menor, né? Só que aí agora ela está em Ré sustenido menor, ok? Então, vocês vão ver no decorrer do tutorial aí o que que eu quero falar. Então, a introdução, tá? Vai ser aqui, ó. Ok? Então, sobre o acorde de Si, tá? Você pode fazer aqui ou aqui, né? Tá, ó. Vai vir essa nota aqui, ó. Ré sustenido. Fá. Fá sustenido. Ré sustenido. Ok? Sobre o Dó sustenido vai vir. Fá. Fá sustenido. Só sustenido. Fá. Fá sustenido. Tá? Vai voltar, tá? Então, eu vou fazer uma vez sem falar para vocês verem como é que é, ó. O que dele por ele, ok? Ok? Então, eu vou tirar os oitavados aqui, para você poder visualizar melhor e depois a gente ir para a parte cantada que é muito mais fácil, né? Vamos lá, ó. Beleza? Isso sobre o Si. Sobre o Dó sustenido vai vir aqui, ó. Ok? Repete. Ok? Dó sustenido. Ok? Aí começa por que dele e por ele. Você vai fazer o oitavado, tá? Para dar esse efeito aqui, tá bom? Lembrando que essa versão se usa piano e pede, tá? Então, não se faz necessário dedilhar, ficar enchendo de coisa, porque está num esquema mais worship, né? Então, a gente vai mais na moral, tá bom? Então, vamos lá. Só segura e deixa rolar. Repete. Porque dele e por ele, si, para ele são todas... Tá vendo? Dó sustenido. Resta em menor. Mais uma vez. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas... Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas... Ok? Aí daqui vai para o... A ele é a glória. A ele é a glória, si. Dó sustenido. A ele é a... Agora vai vir a encrenca que eu falei no começo do tutorial. Fá sustenido. Esse acorde é um problema, porque... Se eu falar que ele é Dó sustenido com baixo em Fá, eu vou estar errando. Já tem aí uns professores de plantão para dizer que eu estou errado, tá? E aí eu posso falar que ele é um Ré bemol com baixo em Fá. Só que aí esse acorde não faz parte da tonalidade de Fá sustenido, na verdade, né? Então ele não faz parte. Então o que eu vou fazer? Errado por errado, eu vou deixar Dó sustenido com baixo em Fá, tá bom? Então vamos lá, tá? Mas saibam que está explicado aqui o porquê que eu coloquei, tá bom? Porque eu não vejo escolha. Se eu colocar que a tonalidade da música é Mi bemol menor, nessa tonalidade não tem o acorde de Si. E vice-versa, tá? Então só para deixar essa dúvida tirada, para não ficar de mimimi, tem um monte de gente choramingando aí, gente chata pra caramba no YouTube. Então para não dar margem para esse pessoal aí, eu estou explicando. Vamos lá, então? Então a ele é a glória, tá? A ele é a glória, Si. A ele é a glória, Dó sustenido. Beleza? Fá sustenido. Dó sustenido com baixo em Fá. Ré sustenido menor. A ele é a glória. E aí vem de novo, Si. Dó sustenido. E Ré sustenido menor, ok? Vou cantar esse trecho aqui. Vamos lá. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória, pra sempre. Amém. Beleza? Repete. A ele é a glória, a ele é a glória, a ele é a glória, pra sempre. Amém. Ok? Vai repetir a letra em cima da mesma sequência, tá? Quão profunda a riqueza, Si. Dó sustenido, o saber e o conhecer é de Deus. Tá vendo? Mesma sequência, tá? Si, Dó sustenido, o resto é menor. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Repete de novo. Volta pro a ele é a glória, música super fácil, super suave. A parte do solo do meio é a mesma coisa da introdução, tá bom? Não sei mais o que passar aqui, porque a música é muito simples, tá? Então, assim, com exceção da tonalidade, que algumas pessoas vão ter dificuldade, tá? E essa questão aqui desse acorde aqui, que ficou Dó sustenido com baixo em Fá, ou poderia ser Ré bemol com baixo em Fá, tá bom? Mas aí eu dei uma explicação aí, porque na mesma tonalidade de ambos os acordes, entendeu? Eu vou ter problema. Um, se tiver em Fá sustenido, né? Ou em Ré sustenido menor, eu vou ter problema, porque não tem Ré bemol, né? Na tonalidade de Fá sustenido, né? E também na tonalidade de Sol bemol, no caso, não tem Si, tá bom? Então, só pra deixar explicado, tá? E também, se aparecer algum mimimi aí, aí eu não respondo, tá bom, gente? Ó, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe a vida de vocês, espero ter ajudado. A cifra dessa música vai estar na descrição do vídeo, pra você baixar gratuitamente, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!